Aplausos 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 Bueno, buenas noches para todos, la verdad muy emocionado, por muy compañera que es la Yepa a la vida, sinceramente se lo quería dedicar porque mira nada a minha senhora que está aí, a minha filha que está aqui a toda a minha família, tíos, sobrinhos, amigados em geral, simplesmente, muitas graças a Julio por confiar realmente sinceramente, se vai levar a todos os companheiros que estão aqui comigo apoiando-me e apoiando-me a toda a cuarta e se o quero deixar sinceramente a todo aquel candombeiro que está no mundo e toca o tambor assim que se o quero deixar a todos os companheiros e compartilhar com com a gente de Llamo e também com a gente de Barrio com a minha filha, com a minha filha nos vamos, muitas graças, muitas graças Felicitação a todos os companheiros graças a todos os companheiros vamos agora para a minha filha a minha filha com a minha filha graças a todos os companheiros bem-vindo graças a todos os companheiros quem está aqui carasca Obrigado, senhoras e senhores. Felicidades! Bom, primeiro que nada, muitas graças, boas notas E, bom, a banda acabou, somos muito mais, muito mais que dois, como disse a decisão Mas, primeiro, quero compartilhar este premio com toda a premita Foi um ano de muito agudo, se arranou muito tempo, apesar de não ter que dar uma prova de admissão Foi um ano que nada, se começou por um agudo com os técnicos, depois com os integrantes Com toda a banda, com os autores, com os bailarines, com os cantantes Le mando um saludo também a Agustina Cuevas, que elaboramos especulares de ano E conseguiu que este salve no meu joão, assim que um abraço prestado para ele E também quero compartilhar este premio com os músicos que nos acompanharam no ano passado Porque eu considero que também se merece Porque, realmente, o repertorio que nós nos acompanhamos no ano passado na revista Foi muito mais complicado do que este ano E sinto que nós trabalhamos, que nós trabalhamos muito conscientes e este ano também E sinto que também este premio vai para os que trabalhamos no ano passado E que este ano vai estar, porque a maioria é só domingo Mas quero compartilhar também com eles Para as duas vezes que você vai querer ficar com os género Legenda, muito obrigado Bem, muito obrigada Como baterista, a os vecinos Os vecinos do grupo da baronha Os vecinos da Nilce Os vecinos da Nilce, da Nilce, da Nilce Os vecinos dos barris, do Brasil Os vecinos da Nilce, do Brasil Os bancários do Brasil E o Tau, sinceramente, é um grupo que não tem que trabalhar na harmonia Que não tem gritos, peleas E há distância com a lideranças sempre é com o mínimo que o resultado. Muito obrigado. Obrigado. Feliz time, gente. Feliz time, gente. Um grande trabalho. Vamos agora a meternos... ...de volta, porque nós nos vamos lá. Um grande trabalho, o santo vai cantar a cantir. Um caminho que sempre é bom. Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um... ...de volta, porque nós nos vamos lá. Um grande trabalho. 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 por todo este ano, por todo o público para a consecuente Felicitaciones novamente para a consecuente que nós teremos hoje entre essa taipa aí que vem ao escenario a receber este premio é o melhor todo do mundo de la mano, Jorge Platicas que estimulamente vem ao treinador Felicitaciones Bueno, muito obrigado novamente para toda a barra da consecuente para Ricardo Ribeiro que se animou a Sacramora e para a família um dia bom, chau chau Felicitaciones ao treinador